Ae pessoal, hoje é a Gabi que vai bater um papo com vocês. Vocês viram o último vídeo da tia? Ela falou um pouquinho sobre o fogo que destruiu o Sodom e Gomorra, eu sugiro que assistam, porque essa palavra é digna de confiança, é verdadeira, porque esse é o movimento que Deus está fazendo. Disseram, por exemplo, por que a esposa de Ló, quando olhou para trás, contrário à ordem de Deus através dos anjos e olhou para trás, por que ela virou coluna de sal? E eu respondi para ele, bom, esse é o mistério, porque Jesus falou que cada um será salgado com fogo. E enquanto a tia estava gravando esse vídeo sobre o Sodom e Gomorra, eu estava meditando, porque na Bíblia, muitas vezes, o sal significa esterilidade, sabia? Uma vez, quando estavam profetizando sobre Moab e Amon, os moabitas e os amonitas falaram que Deus ia destruir aquela cidade e ia se transformar em poços de urtiga, campos de urtiga, poços de sal, ia ficar estéreo para sempre. O sal também é a aliança que Deus firmou com os filhos de Arão, ou seja, a aliança perpétua, a aliança de sal, ou seja, que ia durar para sempre, ela ia se conservar a si mesma. Também lembrei de Eliseu, quando tinha água amarga e aí ele pediu um prato novo com sal nele, e aí ele deitou sal na água e profetizou assim, diz o Senhor, eis que hoje eu tiro a esterilidade dessas águas. E aí eu fiquei meditando sobre o sal, porque o sal, quando Deus usa o sal, ou as coisas são destruídas e ficam estéreas, como se o Domingo morra, ou Moab e Amon, ou as coisas são conservadas e elas dão sabor, igual a aliança com os filhos de Arão e o que Jesus falou. Então, aqui vai o mistério. Para a gente ser sal da terra e dar sabor às coisas, não salgar demais nem de menos, mas sim o sabor certo, a gente vai ser salgado com fogo. O que isso quer dizer? Se compra a palavra de Paulo que diz que Deus vai tacar tudo que a gente construir, e tudo que a gente fizer, não só os frutos de arrependimento, não só os nossos frutos de justiça, mas também as obras nas nossas mãos, Deus vai tacar fogo nelas. E o que não for ouro, o que não for precioso, o que não for de Deus, o que for palha e o que for barro, vai ser destruído, não vai ficar. E ao mesmo tempo, quando Deus manda fogo do céu, quando é Deus que salga a gente, tudo aquilo, lembrem-se que Sodoma e Gomorra, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, quando o fogo de Deus vem sobre nós, tudo aquilo que é mau e tudo aquilo que peca contra o Senhor, nós que pecamos e somos maus contra o Senhor, tudo isso vira sal, é destruído, mas fica lá, mas fica estéreo, essa nossa parte do pecado, nosso corpo do pecado fica estéreo. E a partir do momento que a gente não olha para trás e vai andando, sem se desviar do caminho que a gente propôs, diferente do que Ló fez, a gente deixa de se tornar estéreo e a gente se torna frutífero para o reino de Deus. E é assim que a gente vai salgar o mundo, porque a gente vai poder falar, galera, eu fui salgado por Deus, eu experimentei nesta vida o juízo de Deus, o fogo de Deus, para não ser condenado no fogo eterno. Deus é juiz, ele é legislador, e a partir do momento que eu fui purificada pelo fogo dele, eu deixei, as obras das trevas em mim ficaram estéreis, e o que ficou fértil foram os frutos para o reino, meus frutos de arrependimento e minhas boas obras, que Deus preparou de antemão para que eu andasse nelas. Então, pessoal, não vamos fugir do fogo de Deus, não. Vamos ficar frutíferos para o reino, tá bom? Beijo da Gabi.